Tô me explodindo tudo, sabe por quê? Eu sou casinha, nós é casinha Terror dos mano e o terror das novinhas Equipe Power Song é a casinha parte 2 Transmitimos a paz pra todas as periferias Depositando minha fé, minha alegria Tô subestimando as leis da corrigedoria Vivemos num subúrbio onde nos falta sintonia Mas eu já tô batizado, quantos vem me recalcado Olha minha moto, olha meu carro, fala que isso é roubado Mas eu sou você tá enganado nesse modo de pensar Só porque eu sou novo no alto do topo, gosto de eu tentar O sucesso começando agora e muitos querendo apagar A luz quem apaga é Jesus e no final juntos vamos comemorar Casinha é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido no bonde da Tony Cauter Consegui ver quem é meu amigo de verdade Casinha é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido entre o bem e a maldade Hoje eu sei quem é meu amigo de verdade Equipe Power Song é a casinha parte 2 Transmitimos a paz pra todas as periferias Depositando minha fé, minha alegria Tô subestimando as leis da corregedoria Tivemos num subúrbio onde nos falta sintonia Mas eu já tô batizado, quantos vem me recalcado Olha minha moto, olha meu carro, fala que isso é roubado Mas eu sou você tá enganado nesse modo de pensar Só porque eu sou novo no alto do soco, gosto de eu acertar O sucesso começando agora e muitos querendo apagar A luz quem apaga é Jesus e no final juntos vamos comemorar Casinha é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido no bonde da Tony Cauter Consegui ver quem é meu amigo de verdade Casinha é o terror dos bailes Terrorista, mensageiro da realidade Nascido entre o bem e a maldade Hoje eu sei quem é meu amigo de verdade Oi!